Como extrair arquivos aí que estão em .zip no Windows? Bom, é uma coisa bem simples, você vai ter que ter o WinRar instalado no seu PC. Então eu recomendo que você venha no Google, escreva WinRar, entre aqui no site do WinRar, clique em baixar aqui em azul e depois baixar de novo em azul aqui embaixo, e aí você vai clicar em Click Here para baixar realmente, depois você instala ele rapidinho, e aí sim você vai vir aqui no seu arquivo, que eu recomendo que você jogue em uma pasta, crie uma nova pasta aí no seu Windows e jogue esse arquivo dentro, depois você clique com o botão direito do mouse nele, clique em extrair aqui, e aí os arquivos serão extraídos. Então se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve aí, até mais.